Não se trata de teoria, mas de fato consumado, dispostos a tudo para alcançar o poder, Lula e o Partido dos Trabalhadores estimularam sentimentos de rancor e ódio na sociedade brasileira. Nesse sentido, cidadãos em maiores apuros, confrontados com uma desigualdade social inagável, foram toreados para enxergar uma específica parcela da sociedade como culpada por suas diárias adversidades. E não foi apenas o status social que serviu como linha de corte, a cor da pele também. Para o azar da atual e das futuras gerações, tal estratégia não poderia ter funcionado melhor. A habilidade do PT em surfar essa onda de Cisânia foi tamanha que o partido só começou a claudicar quando desandou a dar tiros no próprio pé, trocando em miúdos, se os seus grão-mestres não fossem tão ávidos por status, poder e dinheiro, muito provavelmente Dilma Rousseff jamais teria passado perto da presidência da república, dando início à derrocada do petismo. Que o digam José de Seu e Antônio Palocci. E suposto e hoje em dia já tendo sido desmascarada a tese dos milhões que teriam deixado a pobreza, o verdadeiro legado de Luiz Inácio e seu bando não poderia ser mesmo outro que não cacuete de enxergarmos qualquer assunto pela ótica do nós contra eles. O episódio mais atual, contudo, é o do ministro do Supremo, Gilmar Mendes. Em linhas gerais, o ministro pode fazer o diabo aliviar a barra do casal garotinho, de Adriana Anselmo e do governador paranaense Beto Richa, PSDB, por exemplo que logo aparece alguém citando o ministro Luiz Roberto Barroso para tentar fazer o contraponto. Como se, de fato, existisse uma peleja, uma disputa, para ver quem é o menos sobre ou uma escrápula, dependendo do lado na arquibancada. Como se, enfim, o pecado de um anulasse o daquele outro. É claro que Barroso não fez nada para merecer um fã-clube. O mesmo vale para todos os demais ministros. Vale, inclusive, para a incensada Carmen Lúcia. Até aqui uma grande decepção para quem já se cansou das suas frases de efeito e esperava uma postura mais firme na presidência do tribunal. Só que a atuação de Gilmar nada tem a ver com isso. Além dos episódios já citados, o fato de não se declarar suspeito para julgar o caso de Jacobi Barata e ter revogado a sua prisão seguidamente, os pronunciamentos públicos inapropriados, a promiscuidade com o presidente Michel Temer e até a sua persona grotesca, incompatível com um cargo que pede decoro, nada tem a ver com isso. Tão poucos dilemas e comportamentos igualmente criticáveis de seus pares. A grande ironia nisso tudo é que a pergunta e o Barroso, literal ou subliminar no discurso de quem se recusa a deixar a bolha da dicotomia, segue a mesma lógica de Iucunha, repetida fartamente pelos petistas em um passado não tão distante. Apenas está sendo utilizada no sentido contrário. Ao longo dos anos, o divisionismo instrumentalizado levou muitos de nós a perdermos o bom senso. Políticos, ministros ou mesmo procuradores passaram a representar, não servidores públicos compromissados com a sociedade, mas bandidos e mocinhos de folhetins. No fim das contas, insisto, nenhum deles merece a nossa torcida ou compaixão. Em especial Gilmar Mendes. Com todo o merecimento. É isso aí pessoal, se você gostou dessa notícia acione o sininho e se inscreva no canal. Um feliz natal, e que Deus abençoe você e sua família. Não se trata de... E aí 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 E aí